Lutinhas, divulgações, moral, friala, equipe São em Salvador, Bahia, tamo junto Confesso que achei que era de verdade Você jurava me amar com a facilidade Eu não caí, chamando a sua boca, era frase ensaiada Mesmo fazendo o que fez, falou que me amava Amava nada, com o perdão da palavra Amava boa nenhuma, pega isso que chama de amor Enfia naquele lugar, você nunca me amou Amava boa nenhuma, pega isso que chama de amor Enfia naquele lugar, você nunca me amou Escutou Meu parceiro Ivan, tamo junto Um pouco do Nordeste Amava nada, com o perdão da palavra Amava boa nenhuma, pega isso que chama de amor Enfia naquele lugar, você nunca me amou Amava boa nenhuma, pega isso que chama de amor Enfia naquele lugar, você nunca me amou Escutou Chama R.I.S.A.R.E.C. Obrigado.